União Fungo Shop, guarde este nome. A União Fungo Shop é a união de 180 produtores de cogumelos de altíssima qualidade. Você pede, caso você seja de São Paulo e Grande São Paulo, você pede sem custo adicional e o cogumelo chega na porta da sua casa. É o produto direto do produtor para a sua mesa. Para você ter uma ideia, olha a variedade de cogumelos que a gente trabalha. Tem shimeji, shiitake, champignon, shimeji preto, porto belo. E para você ter uma ideia de como vale a pena, um quilo de shimeji branco, para você que está assistindo aí na promoção. Somente 30 reais. É muito mais barato que no mercado. Aliás, no mercado nem existe uma embalagem com um quilo de shimeji. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, tem página no Facebook, tem Instagram. E o melhor, você faz o seu pedido via WhatsApp. Quer mais modernidade que isso? Eu vou te passar o número agora. É 11-942-367884. União Fungo Shop, guarde este nome.